É isso mesmo que eu vou fazer, ó. Minha estratégia vai ser... Nossa! Caraca, olha esse gráfico! Ó, vou ficar até perto do fogo, da luz pra mostrar esse... Ó, caraca! Olha o detalhe da machadinha! É, agora é o... Agora é o detonador, né? Não dá pra... Ó, ele joga o queijo! Preparada, avontada... Ah, é um outro, ele é um bote! Acha o saco dele e atira! Ah, vai, atira! Ah, vai, não!